Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Meu nome é Elis e hoje conforme prometido do nosso vídeo de ontem, que muitas pessoas comentaram, perguntaram, hoje eu vou mostrar para vocês como replantar a Orquídea Phalaenopsis na casca de pó de pinos. Gente, já peço desculpas para vocês pelo vídeo de ontem que eu falei o vídeo inteiro, aí o nome até um pouco ao contrário, eu falava pó de casca de pinos e na embalagem está casca de pó de pinos, eu falei pó de casca de pinos, gente, mas é a mesma coisa, é o mesmo produto, é um produtinho que aparentemente pela embalagem ele aparece que é uma terra, ele é um pouco mais escuro, gente, mas não é terra, esse produto é um pó da madeira, gente, do pinos, né, o nome, o próprio nome da embalagem já diz, e para que eu vou usar esse produto? Para ter um pouco mais de umidade dentro do meu vaso, gente, está calor, né, conta para mim aqui nos comentários como está o clima aí, eu acredito que está calor no Brasil inteiro, aqui eu estou derretendo, gente, de tanto calor, estamos aí com quase 40 graus todos os dias, então esse produtinho vai me ajudar muito na umidade do meu vazinho, por quê? Meus vazinhos são sempre de cerâmica, né, ele absorve sim a água na hora da rega, mas ele começa a secar rapidamente, lembram do vaso que eu mostrei ontem para vocês que estava até verdinho? Gente, mesmo com esse calor, esse produto consegue aí manter essa umidade, mas tem segredo de replante, não podemos usar só ele, devemos misturar e eu vou passar algumas opções nesse vídeo para vocês hoje. Se você já gostou desse conteúdo, está querendo conhecer, já deixa o seu like aqui para esse vídeo, para esse vídeo ser espalhado para mais pessoas, mais pessoas vão conhecer esse produto bem legal, que dá sim para plantar orquídeas, tá? E também deixe o seu comentário, Elis, cheguei, estou aqui com vocês, que eu adoro, gente, quando tem comentário assim. Elis, já estou aqui para assistir o seu vídeo, algumas amigas aí bem fiéis, né, que já faz algum tempo que estão comigo, sempre deixam. Elis, cheguei, já estou aqui esperando a sua aula, eu fico muito feliz, muito agradecida sempre. Pessoal, vamos aos ingredientes do replante de hoje, da nossa falenopsis, tá? Que é um saquinho de casca de pó de finos, tá, gente? Esse produtinho, ele custa em média de 10 a 13 reais aí, eu encontro no supermercado aqui da minha cidade, é esse aqui, tá? Ele tem a marca Vitaplan, mas pode ser de outra marca também. Vamos usar um pouquinho de pedra brita, que já está bem lavadinha no potinho. O vasinho de cerâmica é claro. Gente, vamos precisar também de uns pedacinhos de isopor. Para que eu vou usar esse isopor? Gente, para quem acompanhou o vídeo de ontem, viu que aquele vaso de ontem estava com umas bolinhas de isopor assim. Então, eu coloquei umas bolinhas para fechar os buraquinhos da parte de baixo, para esse produtinho não cair, tá, gente? Para o pó de casca de finos não cair quando a gente usar, quando a gente colocar. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer nesse vídeo é colocar o isopor aqui, ó. Nos furinhos, pode colocar somente nos furinhos de baixo, tá, gente? A gente não precisa fechar todo, porque aqui na parte de cima a gente vai usar a pedra brita. Então, a pedra brita não passa nesses buraquinhos. Então, ó, eu fechei os dois buraquinhos de baixo com isopor. Agora a gente vai acrescentar aí o produtinho, né, que vai oferecer a umidade para a minha orquídea. E a gente vai adubar, vai fazer todo o passo a passo junto. Acompanhe o vídeo até o final para você não perder nenhuma dica, tá? Vamos lá, então, gente? Vou abaixar aqui a câmera, tá? Para vocês acompanharem tudo de muito pertinho. O vasinho está aqui já na minha mão, né? Bem aqui na frente para vocês verem. Aqui a gente vai começar a usar o produto, gente. Vamos colocar mais ou menos até aqui, gente, um pouco menos da metade do vaso, tá? Porque a gente precisa deixar o espaço aqui para colocar a planta, para colocar a pedra brita, para que ela fixe a minha orquídea dentro do vaso, para nem ter que usar palitinho. Ai, gente, já esqueci de mostrar a princesa que a gente vai replantar hoje. É essa aqui, ó, tá? Ela estava aqui dentro de casa, estava no vidro. Ela já enraizou. Agora a gente vai replantar ela, vai colocar ela na luz, para ela soltar aí a flor, né? Que tá, gente, tanto sonha. Vou colocar um pedacinho de isopor lá no furinho do vaso lá embaixo, tá, gente? Não fecha tudo. Tem que deixar um pouquinho de espaço para a água também descer. Aqui, pessoal, a gente vai colocar a casca de pó de pinos, tá? Vamos colocar até um pouquinho ali a metade do vaso, não precisa muito. Gente, quero mostrar para vocês, ó, a coloração. Porque ela parece realmente a terra vegetal, gente, mas não é, tá? É um produtinho que não encharca, que não vira barro. Ele fica umidificado dentro do vaso, mantém o frescor no vaso, mas não fica aí muito compactado, tá? Ele é bem poroso, ó, deixa eu mostrar para vocês. É o pó da casca de pinos mesmo, olha que legal. Pessoal, aqui a gente vai acomodar a nossa menina, tá? Ela tem algumas raízes secas, eu não costumo cortar, tá? Essas raízes também são fonte de umidade. A gente vai acomodar ela de uma maneira que ela vai ficar inclinada no vaso. Olha só que legal, gente. Vamos deixar ela assim, assim ela fica deitadinha. A gente vai agora acomodar essas raízes velhas aqui dentro, tá? Vamos apertar aqui essa bifurcação nova. Eu vou deixar na parte de fora. Olha que bifurcação bonita. Vamos deixar aqui na parte de fora. E aqui, gente, por cima, agora a gente vai colocar a pedra brita, tá? Vamos colocando até que eu perceba que a minha planta está fixa. A gente vai acomodar a pedra brita. Vamos afundar ela aqui nas laterais, que a gente tem um espaço, né? Nas laterais do vaso. Vamos colocar mais aqui. Aqui também. Ela precisa ficar bem fixa, tá, gente? Senão ela não sai raiz nova nesse vaso. Essa orquídea aqui, gente, se eu não estou enganada, é uma Big Lip, tá? Aí quando ela abrir a floração, a gente vai conferir. É uma flor grande, uma flor bem bonita. Gente, aqui, ó, eu acho que já até deu de pedra brita, tá? Olha aqui, está bem acima aí do vaso já. A planta ficou bem fixa. Olha aqui como que ficou. Elisa, você vai usar o esfagno hoje? Gente, hoje eu não vou usar o esfagno porque eu já tenho umidade suficiente, que é da casca de pinos aqui, tá? Do pó de casca de pinos. Então eu não preciso colocar uma segunda camada de umidade. Seria exagero, é perigoso a gente perder raiz. Então aqui, o próximo passo é somente fazer a adubação aqui nessa menina. Vamos lá, então, gente, colocar nosso queridinho aqui. Vou pegar o adubo que vocês já conhecem, né? Que eu só uso aqui o adubo Rimitsu. Ele é muito rico em nitrogênio e eu gosto muito dele por esse motivo. Gente, hoje a minha colherzinha está bem pequena, tá? É uma colherzinha, eu acho que até de café. Olha que pouquinho. Então eu vou colocar duas colheres aqui bem pertinho do caule da Valenopsis. Vamos colocar aqui. E todo o adubo orgânico, gente, eu aconselho você que usa adubo orgânico. Quando você for aplicar, você mole esse adubo, tá? Aí eu venho com o meu borrifador, molho todo de novo aqui a pedra brita. O adubo também, pra ele molhar, olha lá. Ele não desce tudo, ele vai absorvendo a água, tá? Aqui eu vou esperar esse torrãozinho secar, pra começar a minha rega novamente. Então, pessoal, nesse caso nós não precisamos usar o esfagno. A umidade pra ela está no local certo, está na parte de baixo do vaso. Vamos conferir mais esse resultado aqui. Vou subir a câmera pra gente conferir como que ficou, né? Esse arranjo, se ficou bonito. Subi demais, né, gente, o celular. Gente, não tem segredo algum. Esse é um tipo de replante pra você que não tem orquidário, pra você que não tem umidade ambiente. Você pode oferecer dentro do seu próprio vaso, essa umidade. Mas não esqueçam do detalhe. A umidade está aqui. A umidade está nessa parte de baixo do vaso. Não está em cima do rizoma e não está aqui. Excesso de umidade nas raízes. Aqui a gente usou só a pedra brita. O que vocês acharam desse resultado? Gostaram, gente? Espero que sim, né? Deixo o meu carinho sempre aqui a cada um de vocês. Amanhã tem mais dicas. Tem uma floração linda pra mostrar pra vocês. E é claro, resultado de replante que a gente fez. Resultado de substrato usado. Tô louca pra mostrar pra vocês. Mas só amanhã, às 8 horas, não perde não. Vou ficar aqui esperando vocês. Um beijo, gente. Até amanhã, se Deus quiser.